Bom dia galera, hoje 16 de maio de 2021 Pedalzinho gostoso aí, Dutra ou Ita lá E vamos que vamos, agradecer primeiro a Deus Tá dando saúde, a gente já tá no lucro, né? Sobrevivente em 2020 E vamos que vamos, vamos até Arcádio Ítalo, Realengo, Arcádio E Moura, Anchieta, Arcádio É pedal, hein? Aí galera, é isso aí, bike é divino, é Moura Bike